O Marinho, é hora, é hora de trabalhar É o céu, é a terra, é o mar Cante o mosto É o céu, é a terra, é o mar O Marinho, ói o palco a subir a mar E vamos seguindo, vamos dizer que chegou a hora para fazermos um grande espetáculo, uma grande manifestação. Raul de Jorge, o maior brincalhão do mundo, chama-se Judito. O maior brincalhão do mundo, chama-se Judito. Oração do Margaret, o maior brincalhão do mundo, chama-se Dios. I'm знаком. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto